5 Exercícios Fáceis para Afinar a Cintura e Aumentar o Seu Quadril Se você deseja ter uma cintura mais definida e um quadril mais arredondado, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vou compartilhar com você 5 exercícios simples que podem ser feitos em casa, sem nenhum equipamento especial. Esses exercícios vão ajudar a tonificar os músculos da cintura e do quadril, dando a você a forma que sempre desejou. Então, junte-se a nós neste treino de 8 minutos e vamos trabalhar juntas para conquistar seu corpo dos sonhos. Não importa se você é iniciante ou avançada, este treino é para todas as mulheres que querem sentir-se confiantes em seu próprio corpo. Então, vamos começar? Lembre-se sempre de fazer um rápido alongamento e um aquecimento antes da sua rotina de exercícios. Ok? Sem enrolação, já vamos começar. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está precisando. Ok? Está pronta? Então vambora! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL